E ainda dizem que o Brasil é um país pacífico. Quantas guerras! A Guerra do Paraguai, a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, a Guerra Paulista de 32. Mas é de outra guerra paulista que queremos falar. A guerra entre as cidades de Capivari e Rafar. O exército de Capivari entrou em Rafar e foi recebido por uma artilharia pesada, disparada dos telhados das casas sobre os invasores. O mesmo enxofre presente na pálvora entrou na composição da munição dos heróis de Rafar. E foi essa munição que deu o nome à guerra. Arte, plástico, banho, cênico, cônico, cúbico, toda arte, bruxo, poético, bota. Eu canto a arte elástica. Paulo Betts, sempre achei que você fosse natural de Sorocaba, que fosse um dos ilustres filhos da Manchester Paulista. Só há pouco descobri que você é, na verdade, natural de Rafar. Um dos episódios mais célebres da cidade de Rafar foi a Guerra da Bosta. Paulo, você participou. É muito sensacional. Essa coisa, eu soube desse fato, mas infelizmente não participei. Eu já tinha saído de Rafar, porque eu saí de lá com três anos e fui para Sorocaba. Quando eu saí de Rafar, eu cheguei praticamente a nem passar pela cidade, porque eu nasci num canavial e depois de lá mudamos para Sorocaba. Então, não tenho participação nesse episódio. Paulo, sua participação em guerras é muito mais nobre. Direta ou indiretamente, através dos seus personagens, como em Guerra dos Canudos, o filme do Sérgio Rezende, ou como o Capitão Lamarca, no filme Lamarca, para ficar nesses exemplos expressivos e diretamente na sua militância política. Esse guerreiro também está no seu espetáculo Autobiografia Autorizada? É, eu acho que sim, eu acho que sim. Talvez seja o tempero ou a têmpera. Eu ali conto no Autobiografia Autorizada, eu mergulho no lugar onde foi enterrado o meu umbigo quando era garoto. E aí eu faço uma viagem tentando entender como é que eu sobrevivi àquelas circunstâncias tão inóspitas, mas, ao mesmo tempo, poéticas e estimulantes. Então, acho que está lá sim, está lá sim. Primeiro, tive que vencer uma batalha comigo mesmo para poder fazer esse monólogo, porque eu fiz o filme sobre o preto velho João de Camargo. Aí eu acho que, tendo feito aquele filme, a biografia de uma outra pessoa, eu me senti libertado para fazer a minha própria e contar a minha história. Então, aí, o primeiro desafio foi eu achar que ela era suficientemente interessante para eu contá-la. E aí fui muito estimulado pela mana, que faz a cenografia da peça. Ah, você tem esse caderno aí que você conta essas histórias aí nesse caderno, essas histórias são muito interessantes, que você, sua origem... Aí eu percebi que eu já tinha escrito há muito tempo o monólogo, que já estava lá num caderno escrito. Mas eu não consultei o caderno, eu peguei e falei, vou escrever esse monólogo. Escrevi, daí, depois de umas três semanas, eu tinha ele escrito. Aí eu fui consultar o cadernão e eu vi que era só para pegar uns detalhes, assim, que faltavam uns detalhes e estavam no cadernão. Mas eu tinha escrevido praticamente de um jogo. Paulo, eu quero que você seja o primeiro a conhecer o nosso Aleph. O Aleph, como sabemos, é um ponto no universo de onde podemos ver tudo. Borges, quando olhou esse pequeno círculo de menos de três centímetros, percebeu que todo o infinito cosmos estava ali. Vi o populoso mar, vi a aurora e a tarde, vi uma mulher que não esquecerei, vi um exemplar da primeira edição de um livro que li na infância, vi na gaveta de uma mesa cartas obscenas. O que você vê, Paulo Betti, no Aleph? Eu vejo minha mãe, muito jovem, no meio de um canavial, junto com doze irmãos do meu pai, e minha mãe se sente muito oprimida porque eles a criticam muito que ela não sabe carpir a grama. Eu vejo minha mãe deprimida numa cama, pensando num voodoo que fizeram para ela uma coisa terrível porque pegaram sua roupa e esfaquearam a roupa dela. Eu vejo meu avô chegando para buscá-la depois de quase um ano de sofrimento ali e levá-la embora daquele lugar. eu vejo meu pai indo embora junto com ela, eu vejo os irmãos do meu pai deserdando meu pai e provocando nele sua primeira crise psiquiátrica. tudo isso é um lugar enorme, descampado. Parece um filme, essa partida dos três, meu avô, minha mãe e meu pai indo embora desse lugar para nunca mais voltar. eles caminham como se fosse um filme bíblico, uma coisa... Obrigado, Aleph. Paulo, esse é outro Aleph aqui, o camarim. Esse Aleph a gente conhece bem, né? Você então domina. Aqui a gente vê um lugar e o que tem de especial nele é que você vê um lugar e entra nele. Você vê uma Noruega daqui, aí você só vai aqui, bota alguma coisa e vai para a Noruega com o Ibsen. Você já foi a muitos lugares a partir do camarim, Paulo? Já, já. E eu tenho pensado muito no camarim ultimamente, porque o camarim é um lugar assim, parece avião, né? Que você está ali naquele momento e você está indo para algum lugar e ninguém pode interromper você. O camarim é um lugar que você está, vamos dizer assim, isolado do mundo. Eu adoro o camarim. O camarim é um dos meus lugares prediletos, né? Quer dizer... Essa comparação que você fez com o avião é ótima, porque fazendo esse percurso entre quem você é e quem você vai ser. Exatamente. Ali você está neutro, né? Você está olhando no espelho, botando a sua... Você tem uma foto lá da sua avó ou de alguém, ou um amuleto, né? O que você tem, você, no camarim, o que você gosta de botar? Olha, não tem nada especial. Cada peça vem uma coisa nova. Nessa, tem muitas coisas antigas, fotos de minha família, porque eu levei tudo para lá, porque foi no camarim que eu fotografei junto com o rapaz que faz, o Marlos, que faz a parte de projeção do espetáculo. Então, atualmente, tem a foto da minha avó, a foto do meu avô, naquela foto oval da minha mãe com o meu pai. Mas não é, normalmente, eu não tenho isso. Agora, eu não deixo de fazer a peça hoje se eu não pensar em umas pessoas, né? Que eu peço proteção para elas, né? Que são os meus antepassados, né? Que eu acho que são eles que me protegem para fazer, né? Você conta muita coisa, você contou com a sua memória, você anotou coisas da sua vida. Anotei muito, Odebol, porque como eu fui temporão, eu nasci, minha mãe tinha 45 anos. Minha mãe teve 15 filhos. Oito morreram. Ou no parto, ou perto do parto. sete sobreviveram, eu fui o sétimo. E uma diferença de 10 anos entre eu e o meu irmão mais novo. Ninguém teve condições de fazer escola formal, assim. Minha mãe era analfabeta, meu pai praticamente sabia assinar o nome, meus irmãos não frequentaram escola, só curso rural, essas coisas. Então, de uma certa maneira, eu fui sendo meio preparado para ser o prometido, né? Eu era o carinha que tinha que fazer alguma coisa. E entre essas coisas, eles meio que, eu fui meio que me assumindo como o cara que ia contar a história deles. E hoje que eu percebo isso, retroativamente falando, que eu anotei, eu guardo, meus pais falavam coisas, eu anotava, minha avó falava coisas, eu anotava. Isso menino, Paulo. Olha, eu lembro de uns 14, 15 anos, assim, eu assinava o Estado de São Paulo com 15 anos, o jornal. O meu bairro eram quatro ruas de terra, uma espécie de quilombo, eu tinha assinatura do Estadão. A única assinatura do Estadão que tinha naquele bairro era a minha, daquele suplemento literário. Aí eu tinha assinatura daquela, da coleção Saraiva. Chegava o homem de terno, com uma maletinha, abria, tirava lá, origem eslessa, tudo com aqueles desenhos do Nico Rosso. Então, eu não sei, tinha uma... E a tua família, o que achava, assim, por exemplo? Minha família, minha mãe, como eu não sabia ler, eu estava lendo o Gibi, ela falava, não atrapalha o menino que ele está lendo, que ele está estudando. E estava estudando, realmente, o Gibi, né? Claro. Mas eu falava assim, a mãe não sabe que eu estou, que isso aqui é diversão, que para mim era outra coisa. Mas, a minha família, então, sempre meio que me encaminhando as coisas, assim, né? E eu fui, eu me lembro, assim, de uns 15, 16 anos, escrevia umas poesias sobre o homem na terra, porque meu avô era um camponês, um lavrador, né? Aliás, a gente falava lavrador. Meu avô era um lavrador. Então, isso tudo, por exemplo, eu guardei o atestado de óbito do meu avô, o atestado de óbito da minha avó. E você mostra no espetáculo? Eu mostro muita coisa, assim, eu não mostrei o atestado de óbito deles no espetáculo, porque graficamente não era tão, então, mas eu falo, né? Mas eu tenho o documento. Você tem. Tenho o documento e mostro coisas assim, parecidas com essa. a faca que minha avó matava o porco, eu herdei, e então, eu sempre tive na minha escrivaninha essa faca. Você usa para abrir livro? Não, eu sabia que aquilo... Eu tenho o cachimbo que meu avô fumava, porque a herança do meu avô foi um cachimbo velho, um canivete e um pedaço de fumo de corda, que a minha mãe me deu, falou assim, olha, isso aqui que o seu avô me deu de herança, entendeu? Então, eu guardei isso. Eu tenho, por exemplo, o passaporte do meu avô, quando o meu avô veio da Itália, acabei ficando com o passaporte dele. Os meus quatro avós eram todos italianos, sendo que eu tive mais relação com o pai da minha mãe. Aliás, Adebal, eu percebo assim, pela minha própria investigação com a minha autobiografia, que eu fui fruto de uma história de amor muito interessante. Meu pai e minha mãe se amavam muito. Meu pai era esquizofrênico e... Então, assim, às vezes eu mostro na peça, assim, o atestado do grau da esquizofrenia do meu pai, do sanatório que ele estava internado, entendeu? Eu tenho esse atestado. Tem umas coisas assim que eu colecionei, né? Mas a minha mãe e meu pai nunca se separaram, se amavam, apesar do grave problema que o meu pai tinha, né? Então, é... Então, assim, assim, esse amor e a escola pública é que seguraram a minha onda. Não existe... A coisa mais importante que existe é a escola pública. Isso... A conclusão toda que eu poderia chegar e falar assim, olha, é o seguinte, gente, com a escola pública a coisa boa, a coisa se resolve. Isso que foi a coisa que segurou a minha onda, entendeu? O meu bairro era muito rico, né, Adelbal? Porque tinha escola de samba, tinha três escolas de samba que saíam desses... Era rico culturalmente. Culturalmente. Três escolas de samba saíam de um buraco, assim, de terra, né? Ali tinha gospel, então tinha aquele som, aqueles lamentos, aqueles instrumentos, né? E a minha família de italiano ali, misturado nisso tudo, né? Meu pai era servente de pedreiro do Zelão. Zelão era um pedreiro comunista, clássico, assim, que me deu um livro do Prestes. Zelão é um figuraço. Então, eu tinha que ajudar, né? Ajudar a internar meu pai, ajudar a botar a camisa de força no meu pai, adolescente, né? Ele tinha esse grau de... Meu pai tinha que botar a camisa de força. Naquela época, esse lugar que o meu pai era internado, chamava-se Associação Protetora dos Insanos. Meu pai foi internado no Franco da Rocha. Quando eu vi a reportagem do Aldalho Dantas na revista Cruzeiro, eu falei, caramba, era aí que meu pai ficava internado. E esse lugar, hoje já não existe mais, mas há pouco tempo atrás, chamava-se Jardim das Acácias. Virou uma coisa, tinha jornal, jornal pela internet. Hoje, o tratamento médico para psiquiátrico mudou muito, né? É, é. Mas, antigamente, a gente imobilizava meu pai, levava para a cadeia pública, onde ele ficava lá três, quatro noites na cadeia até conseguir a vaga no hospital psiquiátrico. Então, isso, porra, né? Isso foi devastador para mim, assim. Podia ter sido uma infância infeliz, se não fosse uma maravilha. isso que me animou a fazer o monólogo, porque eu comecei a falar assim, bom, meu avô era um imigrante italiano que trabalhava como meeiro de um fazendeiro negro. O proprietário das terras onde meu avô trabalhava era negro. Falei assim, pô, quando eu falo isso, as pessoas falam assim, opa, isso é interessante. Era. Então, aí, comecei a pensar nisso, quer dizer, eu ia na roça do meu avô e via a casa grande e de lá saía um homem negro e eu estava na senzala. Daí, então, ele saía com o carro, tinha uma menininha negra da mesma idade que eu e a minha mãe falava, ah, o Paulo vai casar com a Nazária, que era essa menininha. Que era filho do dono da terra. Onde meu avô era quase que o escravo. E minha mãe alugando o cômodo do fundo e a minha avó matando porco e meu avô parecia um índio carregando uma estoura nas costas, né? Meus irmãos todos operários daí, porque já em Sorocaba foram todos trabalhar na Manchester Paulista. Na Manchester Paulista. Mas, ao mesmo tempo, tinha São Bento de Sorocaba, né? Entrando para a primeira divisão e o Pelé jogando no nosso estádiozinho pequenininho, né? A gente enfiava o braço assim pelo Alambrado e pegava os jogadores adversários assim pelo cargote. De tão pequeno que era o nosso estado. Você é torcedor de São Bento? Totalmente. Até hoje? Até hoje. Agora eu estou acompanhando muito, porque essa fase boa do São Bento, que o São Bento está na primeira divisão e bateu o recorde do Campeonato Paulista de todos os tempos de maior número de empates. O que é uma coisa muito democrática. O São Bento não ganha do time adversário. Também não perde. Mas o São Bento nunca foi campeão. Não. Chegou uma vez em terceiro lugar do Campeonato Paulista. O meu ferroviário foi umas cinco vezes ou mais campeão. Mas o meu ferroviário também... Mas o seu ferroviário também é do Ceará, né? Estamos falando do Campeonato Paulista. Paulista. Estou brincando. A gente jogava contra o Santos no campo do São Bento, né? Vocês lembram algum craque do São Bento, assim? Aquele que ficou... Pô, cara! Você não sabe! Não, tem assim... Marinho Pérez foi o único que entendeu o que aconteceu naquele jogo contra a Holanda, que é o carrossel holandês acabou com a seleção brasileira. O Marinho sacou o que aconteceu. Tanto que o Rinos Mitchell levou o Marinho para o time dele. O Marinho se tornou um grande técnico de futebol depois, em Portugal. dele fez o Paulo Autuori, que é um técnico formado pelo Marinho. Outro grande jogador de lá foi o Luiz Pereira. O Luiz Pereira também. Zagueiro central do São Bento. Zagueiro. Um ponta esquerda Paraná. Isso só da minha época. Foi da seleção brasileira. Paraná jogou no São Paulo. Acho que eu me lembro. Paraná jogou no São Paulo depois do Canhoteiro. Paraná substituiu o Canhoteiro no São Paulo. Canhoteiro jogou no Ferroviário. Está vendo? A gente acaba chegando lá o Canhoteiro jogou no Ferroviário. Quando veio do Maranhão foi jogar ponta esquerda do Ferroviário. Bom. Isso é a coisa mais importante. Mas, bom, esse parênteses futebolístico. No meu monólogo tem um pouco disso. Tem. Paulo, agora queria só saber, então, queria saber tudo, muito mais coisa, mas isso, enfim. E o teatro? Porque no teatro eu não tinha... Foi o teatro. Como que você chegou no teatro? Cheguei no teatro... O que você resolveu o setor? Como que você se transformou? Olha, eu tinha... Eu fazia teatro em casa, no quintal da minha casa. Fazia teatro muito influenciado por um amigo que fazia teatro de bonecos. Então, foi assim, o circo-teatro, onde eu vi muito circo-teatro. O teatro de bonecos que esse amigo fazia com um circo imenso, assim, no quintal, debaixo de uma japoticabeira na casa dele, aquelas manipulações, o Robertinho. E depois, os padres salesianos que influenciaram para a gente criar um grupo de teatro. A gente montou o Rapto das Cebolinhas. E depois, quase montamos o Alto da Compadecida. E uma bendita professora minha de português chamada Dona Ana que dava nota a partir de poemas. quanto mais longos os poemas que a gente decorasse, ela dava nota. Então, na peça, eu faço um trecho do Juca Mulato, do Menotti de Alpica. Faço também visita ao Lá Paterno, visita ao Lá Paterno do Luiz Guimarães Júnior. Aí, o Teatro Amador. Porque havia um movimento muito forte de Teatro Amador e Sorocaba era um dos eixos desse movimento. Havia o Festival de Teatro Amador e o Prêmio Governador do Estado. Então, daí, o que me incentivou muito a sair de Sorocaba e ir para São Paulo para fazer Escola de Teatro Amática foi o Prêmio Governador do Estado que eu ganhei como pagador de promessas. Fazendo o Zé do Burro? Zé do Burro. É? Eu fazia o Zé do Burro e a Eliane fazia a Rosa. Eliane fazia a Rosa. Eliane Jardini. É. E a Dilson Barros, grande ator do Mavada Carne, que veio se tornar um dos meus melhores amigos, meu melhor amigo, a Dilson, fazia o... também um dos personagens, o Repórter. Ah. E a gente... Aí eu ganhei o Prêmio Governador do Estado. Eu dividi com um ator de Santos. Santos era o top do Teatro Amador. que era Sofredini, Carlos Alberto Sofredini, grande diretor lá de Santos. É. E eu ganhei o Prêmio, dividi com um ator de Santos e o Prêmio Governador do Estado era uma Bolsa de Estudos para a Escola de Arte Dramática. Ah, que ótimo. O que não significou que eu entrei lá sem fazer o exame. Eu fiz o exame, fui aprovado. Sendo aprovado, teria a Bolsa. Eu tive a Bolsa. E você falou do circo também. Na nossa época, o circo que eu mais via era o circo Guaraciaba, que é um circo tradicional lá de Sorocaba, e o Ordepe. Ordepe é Pedro, ao contrário. Era atirador de facas. E a mulher dele era quem ficava no lugar? É, coitada. Aquela que senta no meio da terra, não é uma loucura. Eu atiro faca no espetáculo, uma faquinha no chão, assim só. Mas eu faço umas coisas. Minha filha disse, ah, pai, fez a peça só porque quer rodar peão. Eu rodo o peão, eu rodo um peão. Fez um monte de coisa, sim. Aí a minha contrarrega, outro dia pegou a minha contrarrega, falou assim, roda o peão, Paulo, e pega na mão. Eu falei assim, mas é isso que eu faço na peça, né? Eu rodo o peão no chão e pego ele na mão, né? Mas ela fez assim, não, é assim, ó. Sem bater no chão, já cai na mão. Eu falei assim, meu Deus, esse dia até errei em cena. Porque eu falei assim, pô, que mixo o que é meu rodar de peão. Ela joga o peão e ela joga e puxa e apara aqui e já pega na mão. Isso eu não sei fazer. Eu sei rodar no chão, pego com a feira assim, jogo, pego na mão. Ou então pego com a mão e faço assim. O público acha isso ótimo, mas... Se você fizesse isso, você podia até aumentar o preço do ingresso. Eu posso, eu vou me aprimorar. Você também escreveu no jornal de Socorro, acaba muito tempo, me lembro muito das suas crônicas. Eu parei também a crônica e era uma delícia ter a obrigação de escrever uma vez por semana ali, registrar ali. Eu adoro escrever. Agora, o monólogo está me ocupando todo esse lado de escrever, porque eu vou lá, tiro uma coisinha, arranco, boto outra. então tem coisa assim que eu cortei. Tem muitas cenas que eu tiro, mas depois eu conto para o público, os amigos que ficam me esperando. Eu conto mais uma cena. Já teve história que eu contei para colegas lá fora que eu disse, não, essa você tem que voltar. Aí eu botei de volta. Paulo, terminável. Obrigado, Eló. Terminável. Vem cá, vamos... Adorei visitar o seu estúdio. Vamos botar aqui uma roupa para a gente sair porque estamos no camarim. Eu disse, olha aqui, eu estou te dando essa, mas pode ser qualquer coisa. Eu gostei dessa. Gostei dessa. E vamos entrar em cena porque já está na hora de a gente... Eu posso fazer o... Aqui a morte de Afonso VI que eu fazia na Escola de Arte Dramática. O que é assim? Saca a sua empada, impotor. Saca a sua empada, impotor. Eu entrei em cena uma vez e falei assim, na Escola de Arte Dramática, mas eu falei direito. Senhor, acabam de chegar um dos esculcas que andam disfarçados de besteiros no arraial do infante. Disse o cavaleiro, da rebate que a hoste rebelde caminha para esses sítios. Sabia porra nenhuma do que isso significava, mas... Da rebate que as hostes rebeldes caminham para esses sítios. Você entendeu? Agora sim, mas quando você... Quando eu falei como ator... Como ator, não. Da rebate que a hoste rebelde caminha para esses sítios. E antes, e antes, Paulo. Acabam de chegar um dos esculcas que andam disfarçados de besteiros no arraial do infante, disse o cavaleiro. Era uma parte. Senhor, trouxemos um câmera de Sorocaba. Oh, não! Estou surpreso. O mundo vai se render a nós brevemente, Yuri. Ah, mas eu vou fingar também. O mundo será nosso. Vamos em cena. Vamos em cena, Deus. Vamos em cena. Vamos em cena. Eu tenho que fazer o nome do pai e tenho que bater na madeira. Bater na madeira. Oh, mísero de mim! Oh, infeliz! Obrigado. 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 Obrigado.